O único azul que nos restou foram os muros da cidade Os mares estão poluídos, o ar está destruído, o céu está vermelho Precisamos da grana azul, precisamos da grana azul Lá do alto eu enxergo bem, o muro alto em vocês Lá do alto eu enxergo bem, o muro alto em vocês Muros azuis, o céu vermelho, intoxicando meus manos Intoxicando minhas manas, intoxicando, mano, mano Tudo isso vai matar vocês Matar vocês Eu vi o sol quebrar sua pele, eu vi suas lágrimas secas e o mar Eu vi você partir e nem podia mais te chamar Pois anos e anos levei pra entender o que aconteceu Eu há anos e anos morri aqui de novo Sob o chão do deserto, quantas Atlântidas eu já tocando? Quantos humanos eu já perdi? Quanto de água ainda a gente tem? Depois do oceano eu vim pra ser fogo Batalha, sede e morrer de novo Espada enferrujada, empunhada contra todo o mal que o sol não pôs Ainda não há perfeição Ainda não há perfeição